Léo também, tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo, a sobra do São Paulo, Reinaldo cruzado, olha o gol! Gol! Chega na frente, Nestor bateu pro gol! Gol! Trouxe bem na grande área, ficou cara a cara com o gol. Rodrigo Nestor, é gol do São Paulo. Essa foi na vontade, beleza de bola, é pro Reinaldo, bateu pro gol! Gol! Chutando bonito, a bola bate na trave e entra. Na entrada da grande área, o chute na direção do gol! Gol! É do São Caetano, Guilherme Castro! Daniel Alves, vamos ver. Daniel, por cima! Gol! Da barreira, mas São Paulo ainda no primeiro tempo. Daniel Alves, quatro tempo. Daniel Alves, colocadinho. No capricho, no canto. É o Pizzleman na primeira batida. Éder, no Moramano, entra na grande área, pensa o lance, erra com Benítez, Éder na sobra, Éder bateu pro gol! Gol! Selberto, por cima! Senão Media глубin do gol. Melan Hoje, Peluxo e Carcch consume no primeiro tempo. Vai para que seja espantável! Persang입니다!